Fala galera, Leandro Santos na área, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um lugar top, um lugar muito lindo aqui. Já é a segunda vez que eu venho neste lugar aqui em Cascais e dessa vez eu resolvi fazer uma filmagem para mostrar para vocês inscritos do canal. E se você não é inscrito já se inscreve porque vou estar trazendo aqui agora imagens exclusivas. Comprei um telemóvel novo, um celular novo, vou trazer imagens aqui 4K, real, coisas reais, imagens reais que vocês curtirem aí, beleza? Eu estou aqui hoje em um lugar chamado Boca do Inferno, aqui na região de Cascais, lugar muito lindo, muito top. É a segunda vez que eu venho aqui, como eu falei, conhecer esse lugar maravilhoso. Tem muita gente aqui, vem muito turista aqui nesse lugar, é um lugar muito lindo. E eu espero que vocês curtam. Dessa vez eu resolvi gravar, da outra vez eu não gravei, só tirei foto. Mas dessa vez eu resolvi gravar para mostrar para vocês de primeira mão. Então se liga até o final do vídeo que tem umas imagens bacanas aí. E você que está aqui em Portugal, vale a pena muito conhecer esse lugar. E você que vem do Brasil, já sabe o lugar a qual conhecer. Boca do Inferno, aqui na região de Cascais, em Lisboa. Deus abençoe a todos, estamos juntos. Boca do Inferno, aqui na região de Cascais, em Lisboa. Boca do Inferno, aqui na região de Cascais, em Lisboa. Boca do Inferno, aqui na região de Cascais. Tchau, tchau. 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 Tchau.